Música Prepara-te Eee gente Que toa Seja bem-vindo ao Show das Estrelas TV E prepara-te porque hoje a gente está com o nosso Que fofoca Para quem não me conhece Meu nome é Cris Aigman Estou falando de Zurique, Suíça Para todos os brasileiros deste mundão De meu Deus, então vem, vem, vem Porque aqui no canal a gente tem muita treta Muita fofoca, tudo que está rolando na internet A gente vai falar aqui para vocês Já vou começar pedindo logo aquele like Explode no like Se inscreva no canal se você ainda Não é inscrito E também aproveite aqui nos comentários Deixe a sua opinião E também não deixe De nos seguir lá no Instagram, tá bom? Avisando que a minutagem Fica fixada lá nos nossos comentários Tá bom? Então vamos começar porque a gente tem aqui umas tretinhas E a gente vai falar agora do Luciano Zafi, gente Pois é O Luciano Zafi está morando no Rio de Janeiro Pois então, pensa aí Isso aqui é uma notícia lá da área vif, tá bom? E foi do Alessandro Lobianco, tá? A Xuxa, que é ex-companheira, né? Do Luciano Zafi Que é mãe da Sasha Simplesmente fez uma boa ação, gente E emprestou o apartamento Para o Luciano Zafi morar com a família dele Com a esposa e os dois filhos E aí ele está agora atualmente lá nesse apartamento A notícia fala o seguinte, tá? A Xuxa teria emprestado um apartamento no Rio de Janeiro Para o ex Luciano Zafi Morar com a sua família A apresentadora teria realizado Boa ação Pois gosta muito dos irmãos da Sasha Olha que gracinha Além de nutrir, né? Um carinho enorme por Luciano Que é pai, né? Da Sasha E do pequeno Davi E Mikael, tá? De 5 e 4 anos Os meninos são frutos do casamento De Luciano Zafi Com Luana Meloni Aqui não fala se ela e a Xuxa Têm boas relações Mas eu acredito que sim, né? Porque senão acho que ela não emprestaria o apartamento Assim para o Luciano, não Mas agora eu fico me perguntando, gente Mas você não tem tanto dinheiro, né? Rico de berço Como dizia lá a mãe dele A Betes Zafi Vocês lembram lá no início do namoro? Eu dizia que antes de Sasha nascer Os filhos dela já andavam de primeira classe com o babá Dizendo o quê? Que o povo já era rico? Gente, não tem dinheiro para comprar um apartamento Não tem que ficar morando de apartamento emprestado, é? Que coisa, né? Gente do céu Isso veio na minha cabeça Enfim, gente Começando aqui com essa notícia aqui Mas foi bom, né? Da Xuxa É bom ter amigos assim A Xuxa Eu já ouvi dizer que ela é muito gente boa Já emprestou até sapato para a Ivete Sangalo Cantar lá no Criança Esperança Parece que tinha esquecido uma mala com os sapatos A Xuxa mandou os sapatos tudo para ela E parece que o pé da Sasha era menor Ou da Xuxa A Xuxa era menor Uma coisa assim Mas a Ivete foi Com os sapatos também assim, né? Bom, vamos falar aqui agora, gente De novo, né? Sobre o caso da Gugu O caso do Gugu, né? Porque não adianta a gente agora Tá liberado geral Tá todo mundo falando Todo dia tem nota Então a gente vem aqui todo dia dar uma pincelada, tá bom? Vaza suposto, né? Escreveram assim Lá na área VIP também Suposto contrato entre Gugu liberado E a Rosemíria, né? Disseram assim Suposto Por que suposto? Porque parece que a família dele Diz que Não tinha conhecimento desse contrato, tá? A polêmica envolvendo a herança do apresentador Gugu liberado Ganhou mais um capítulo Nesses últimos dias Isso porque vazou um suposto contrato De um acordo Entre o ex-casal, né? Ou seja, o Gugu e a Rosemíria, tá bom? Rosemíria E quem foi que vazou esse contrato? Foi o Erlan Baston Que é um jornalista lá do Nordeste, tá bom? E aí Fala nesse contrato As condições, né? Que a Miriam e o Gugu Vão ter as crianças Como é que vai ser a relação deles Eu não vou ler aqui, gente Porque é enorme, tá? Vou falar só mais ou menos No final do contrato Diz assim Ele fala sobre A responsabilidade dos pais, tá? Diz que assim Mesmo porque As crianças, né? Nasceram por deliberação de ambos Mediante inseminação artificial Tá? Apenas vincularam-se por Respeito e amizade Ligados tão somente Como pais Ou seja Eles não tem ligação nenhuma A não ser de pai Nem contato carnal tiveram Para ter os bebês, tá? E portanto Responsável pelo bem-estar Dos seus filhos O pai e a mãe Das crianças Nada tendem a reclamar Um do outro Pela deliberação De ambos Em terem os seus filhos Ou a qualquer outro título Declararam-se plenamente Satisfeitos Cada qual mantendo E conservando Isoladamente Sem qualquer participação Ou ingerência Do outro Os seus próprios Bens Ou seja, gente Tá? Separadérrimo Tá bom? E então Foi o Erlan Basto Que soltou aí Esse contrato Tá? Inclusive O Tricotando Também deu essa notícia Porque foi uma exclusiva Do Erlan Só que aí Lá O Tricotando Quando eles foram Dar a notícia Também deram assim Com esse tom Meio suspeito Tá? Inclusive Lá A apresentadora Até mandou O Erlan Antes de Como é que fala? Soltar uma exclusiva Para averiguar E no entanto Pelo que eu li aqui Né? Esse contrato É sim Verdadeiro E o Erlan O Erlan Basto Deu sim Essa exclusiva Né? Então Um crédito pro Erlan Bom trabalho Erlan Isso aí mesmo E aí gente Agora continuando Ó gente Olha só Hoje É o que? TBT Né? Quinta-feira Então várias pessoas Postam foto Né? Artista E a Regina Katsé Que tá aí Né? No Na novela das nove No amor de mãe Que eu tô assim Adorando Gente A Regina Né? Assim Ai meu Parece que ela é Nossa vizinha Que é da família Gente Ai 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 Então Aí ela fez uma postagem Lá no Instagram dela Homenageando a filha dela Benedita Tá? Fez um TBT E botou lá um vídeo Aonde a Benedita tá No Participando do programa do Bial E aí eu vou ler aqui O que que ela falou Tá? Regina Katsé Surpreende Katsé Surpreendeu seus seguidores Na tarde desta quinta-feira Né? Ou seja Hoje A usar o dia do TBT Para compartilhar uma lembrança Pra lá de comovente Tá? Ela publicou um vídeo Da participação De sua filha A design gráfica Benedita Zerbini Na conversa com Bial No dia setembro Do ano passado Tá? Na ocasião Benedita participou Do programa do dia Nacional do surdo Para falar um pouco Sobre a deficiência Que a atingiu Quando ela era ainda Muito jovem Tá? Então lá durante a conversa Com Bial Com o apresentador Né? Benedita relembra O dia que ouviu Pela primeira vez Outros tipos De instrumentos musicais Após ter colocado O aparelho auditivo Emocionada Regina relembrou Do momento Com muito carinho E fez uma linda Homenagem para a filha Hoje a TBT É pra homenagear Duas pessoas Que eu amo E admiro muito Minha filha Benedita E o aniversariante Do dia que estaria Fazendo 75 anos Bob Marley Oh Oh Manoply Olha lá Que história linda Ela aconteceu Há 26 anos Quando minha filha Colocou seu aparelho Auditivo Ela usa próteses Nos dois ouvidos Pela primeira vez A gente estava Em São Paulo No dia 24 de maio Nas grandes galerias Entramos Em uma loja de disco E estava tocando Bob Marley Ela que até então Dos instrumentos Só tinha ouvido baixo Ouviu pela primeira vez Aqueles riffs Incríveis de guitarra E ficou doida E a gente também Foi o jeito mais lindo De comemorar Bi Minha guerreira Favorita Muito lindo Lindo no ano de 2019 Ver você contando Tudo isso Pra todo mundo E assim Ter ajudado também Tanta gente Né? Surdos que ouvem Que lindo Né gente? Eu nem sabia Que a filha Da Regina Cazé Tinha problema auditivo Que bom ela falar Sobre esse assunto Né? Muito interessante Ó Agora a gente vai falar De quem? Da Madonna Gente Ixi Madonna Você sabe como é Né? Ai 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 Madonna Da bronca Infã Ela é dessa De rebater De bater boca Lá nas redes sociais Olha só Gente Olha só O que aconteceu A Madonna Responde Da bronca Em seguidor Ela fez um post Lá no Instagram Né? Relatando Ter tido O som Do microfone Cortado Na hora de cantar A última música Ou seja Ela tava lá Fazendo um show Dela E aí Na hora de cantar A última música Cortaram o microfone Dela Tá? E esse show Foi em Londres Na noite De quarta-feira Madonna Falou Que a apresentação Tinha ultrapassado Cinco minutos Do horário previsto E disse A música I Rise Acabou sendo cantada O que? Pela plateia Só que aí Uma fã Né? Comentou na postagem Porque depois Madonna chegou lá Né? Fez o post Botou a hora Que o pessoal Tava cantando a música E aí a fã Atrevida Né? No direito dela Foi lá E pam Escreveu assim Escreveu assim Parabéns ao teatro Isso deveria ter sido Feito Lá nos Estados Unidos Também Você precisa aprender A não se atrasar Escrever o seguidor Gente Vê se pode Aí Madonna Deixou barato Deixou não Amiga Deixou não Escreveu assim Você deveria Era ficar em casa E descansar Esse show Não é pra você Tá? Pois então Respondeu a cantora E aí Quem é que tá certo Nessa tretinha Da Madonna Do seguidor Eu acho assim Cinco minutos Gente Não é nada De atraso Né? Pensa aí Se essa Pessoa Tivesse aqui Assistindo alguns shows No Brasil Lá no Brasil Que o povo atrasa mesmo Né? Ai Jesus Cristo Aqui também na Suíça Acontece de atrasar Assim Quando é show brasileiro Né? Quando é show suíça Não É pontual Mas gente Cinco minutos É uma tolerância Né? Pelo amor de Deus E também a Madonna Dizer que o show Não é pra mulher Isso eu também Não gostei não Porque o show É pra mulher sim Minha filha Ela não pagou Então ela tem direito Do show Enfim Eu aí É como é que chama Tomar do lado De quem É do lado Ai gente Fiquei na dúvida Eu entendo os dois Mas cinco minutinhos Eu acho assim Que foi exagero Aqui da Da menina Que escreveu pra Madonna Né? Pelo amor de Deus E Madonna Não sabia que era Barraqueira assim não Viu? Ha ha Madonna Ai meu Deus Agora a gente vai falar Sabe de quem? Da Regina Duarte Cês sabem né? A Regina Duarte agora É a ministra da cultura Foi dispensada da Gol Tá sendo atacada por um Enzamada por outro E aí ela completou Gente Pense Ela fez aniversário Recebeu uma declaração Da filha dela Porque ela É Completou Né? Fez aniversário Né? Atualmente Como eu falei aí Ela é da secretaria da cultura Do governo Bolsonaro E completou Gente 73 anos Nesta quarta-feira Ontem Tá dia 5 de fevereiro Aquariana Ganhou uma declaração De amor Da filha E atriz Também né? A Gabriela Duarte Que continua lá na Globo Né? E aí a Gabriela Falou a seguinte Lá no Instagram Parabéns mamãe Poderia fazer um texto Enorme aqui Mas não é meu estilo Você sabe o que eu sinto E penso E isso Para nós É o suficiente Mas que eu amo você Ai eu amo você Postou a atriz Ai que lindo Gente Olha só Essa foto aí Das duas Me lembrou Aquela Aquela fase lá Da novela Né? Por amor É Ai gente Da Que ela fez a Marcela Lembra? Que lindo né? E algumas pessoas Começaram a dizer Que ela também ia ser demitida Imagina Não tem nada a ver Ela é filha Imagina Você não vai fazer lá Um carinho para a mãe No aniversário Né? Nada a ver Achei legal Essa declaração E gente Agora olha só Vocês viram O povo Tá que tá com Esse negócio aí Do BBB Eita Tô gostando Tô gostando O BBB O pessoal tava lá Na casa de vidros Vocês lembram aí Os dois participantes E Boninho foi lá Dar a instrução Para o pessoal Eles já saíram Da casa de vidros Já estão lá na casa Causando e tudo Mas Boninho foi lá Jogar lá Um papo reto Para eles E falar o seguinte Da malandragem Para você Usar as coisas Por conveniência Para eles Então Aí o povo Olha Já achou o que Que Boninho Tava se manipulando Meu filho Aí vou falar aqui O que foi Que a menina fez Boninho virou Alvo de uma fã Preocupada Com o possível Atos de censura De Boninho Porque ele tava lá Já passando Informação pro pessoal Contra o Ivo E o Daniel Que foram eles Que acabaram entrando Na casa E aí A mulher Ansiosa Pela entrada Da dupla Na época Usou um tom De ameaça Pois minha filha Ameaçou O diretor Chegou junto A intensidade Foi tão motivada Pelo clima De ansiedade Que se instaurou Entre as mulheres Da casa E o status De vítima Dados aos homens Após a polêmica Envolvendo Hatsu Lucas E Felipe Vocês lembram Disso aí Então aí Considerados Portadores Da verdade Aí Viu o Daniel Que tava lá Na casa de vidro Pelo público Entraram Meio aos pedidos Do público Mesmo Para que a verdade Sobre os meninos Fosse revelada O povo foi lá Na casa de vidro Pedir pra eles Levarem lá A verdade Pras meninas Aí a internauta Faz o que? A internauta Incomodada Com o possível Intervenção Pediu Para Boninho Que não houvesse Nenhum tipo De manipulação Aí escreveu Boninho Se você Manipular O pessoal Da casa de vidro A gente vai Na porta Do Projac Bater panela Deixe eles Contar As car Car Cará Os cará Tudo Avisou Meu filho Só que aí Boninho Boninho Respondeu Gente Vocês acreditam? Pois é Respondeu Ao usuário Lá do Twitter Esclareceu A sua ida Ao confinamento Lá do shopping E falou o seguinte Quem sorreu Para manipular Alguém? Oh Boninho Se a gente Não te conhecesse Fui claro Usem Com sabedoria O problema É deles Pra mim Tanto faz Ha ha Declarou O Boninho Ai gente Mas o povo Tá firme E forte Viu? Firme E forte Inclusive Teve gente Que levou Placar Também Avisando Lá o pessoal Na casa de vidro Que se eles Não dessem O recado Para as meninas Eles iam Votar Porque Disseram Mesmo assim O cartaz O Boninho Pode colocar Você lá Dentro Mas a gente Pode tirar Ou seja Se você Não der O recado A gente Tira Vocês De lá Boninho Olha só O cartaz Que dizia O Boninho Pode dar Dica Para vocês Mas quem Tiramos Somos nós O público Se vocês Não passarem O recado Vão vazar Um por um Gente do céu Olha Estou gostando De ver Porque quem manda Essa bagaça É a gente A gente tem que Chegar junto E falar mesmo Ai ai Gente Então Essas foram As notícias Aqui de hoje Eu espero Que vocês Tenham gostado Do conteúdo Não esqueça De deixar Aqui embaixo A sua opinião Tá bom Se inscrever No canal Se você Não é inscrito Tá Deixar o like Explode no like Comentar Se inscrever Tudinho Tá bom Então eu espero Que vocês tenham gostado Daquilo conteúdo Um beijão Para vocês E a gente se vê No próximo vídeo Tchau gente Tchau tchau